Você vai fazer uma viagem, mas você acha um saco toda a organização da sua viagem? Você quer só um roteiro pronto? Alguém que vai cuidar de toda a viagem pra você e te entregar tudo mastigadinho? Então esse é o vídeo certo pra você porque eu sou essa pessoa. Eu vou falar tudo pra vocês após essa vinhetinha curta. Oi, meu nome é Henrique e nesse canal eu falo sobre viagens. Sobre tudo que engloba viagens, sobre cartão black, sala VIP, as viagens que eu já fiz, roteiros e tudo mais. Se vocês gostarem, considera se inscrever porque sai dois vídeos por semana e é um conteúdo muito da hora aí, na minha opinião, claro, né? Pois bem, gente, hoje eu vim falar pra vocês sobre uma palavra que tá crescendo muito aí nesse mundo do turismo que é a de personal travel ou um personal ali, né, de viagens que, como se fosse o personal training, né, é o personal de viagens, que vai cuidar da sua viagem. E isso é um trabalho que eu faço, gente. Pra quem não sabe, eu já morei na Holanda por um ano, eu sou fluente em inglês e eu já visitei mais de 30 países. Isso já me deu todo tipo de bagagem, entenderam o trocadilho aí, bagagem? Pra eu saber o que que é bom, o que que é ruim e hoje eu organizo 100% dos roteiros da minha família e eles são muito gratos por isso porque eles não tem que levantar um dedo e eu sempre proporciono experiências muito boas pra todo mundo, modéstia à parte. E é exatamente esse o trabalho que eu quero passar aqui pra vocês, que eu faço, caso vocês queiram contratar ou saibam de alguém que quer contratar. Então o que que um personal travel faz? Basicamente ele cuida de tudo da sua viagem. Eu posso comprar passagem aérea, hospedagem, seus passeios, seguro de viagem, criar seu roteiro detalhadinho, detalhadinho, tá, gente? Por dia, o que que você vai fazer a cada hora, qual restaurante eu indico, eu indico sempre vários, tá? Hotéis também eu indico vários, chip de internet, um guia completo sobre visto pra você não se perder, tax free, dress code, tudo que você precisa saber pra você poder viajar da melhor forma. O que a gente mais vê são pessoas que às vezes chegam despreparadas em destinos lá no exterior, ou até aqui no Brasil também, tá? Não sabem muito das leis e acabam se ferrando, sofrendo com multas, porque quem é local lá desses lugares não quer nem saber, não quer nem saber se você é um turista, se você não sabe das leis, eles vão te multar, e essa multa é atrelada ao seu passaporte, você não pode simplesmente amassar e jogar fora, tá? Eles vão te multar, eu já fui multado, então eu aprendi com isso, e hoje em dia eu tô aqui porque eu posso proporcionar pra vocês. Eu já organizei diversas viagens, sendo a mais recente agora um roteiro completo ali pelo norte da Itália, começando por Roma, vai passar por Assis, que é a cidade de São Francisco de Assis, Florença, Cinque Terre, que é tipo a Costa Amalfitana, que ainda não ficou tão famosa, ó, fica a dica aí pra vocês, viu? Virando e depois indo pra Veneza, então assim, uma viagem muito completa, e foi a última que eu organizei, e vai sair um vídeo pra vocês aí em breve, sobre tudo dessa viagem, como que eu organizei ela, tá? E eu tenho essa marca Tripping, que hoje é a marca aqui do meu canal, eu tenho ela desde 2016, então é uma marca assim que eu levo muito a sério, eu prezo muito por ela, e na área aí de organizar roteiros de personal travel, eu já atuo há três anos, então quem precisar pode me chamar. E eu também cuido só de visto, tá gente? Se você às vezes quer tirar o visto dos Estados Unidos, que é o mais desejado, você pode me chamar também, que eu também faço o procedimento pra você, caso você não saiba inglês, tenha dúvida, eu forneço uma consultoria completa pra você tirar esse visto dos Estados Unidos, e você só se preocupa em ir lá entregar os documentos e tirar seu visto tranquilamente. Então se você não sabe como organizar sua viagem, ou tá com receio de tirá-la do papel, ou simplesmente você não quer, você não tem tempo, você tem preguiça, qualquer coisa que seja, pode me chamar aí, tá aparecendo aqui na tela agora o meu e-mail, e você pode me chamar lá pra gente conversar, ou então você pode me chamar também no meu Instagram, que é arroba Henrique Negrão, o link vai tá aqui na descrição também, e no comentário fixado, vocês podem me chamar lá, e a gente conversa, eu te passo um orçamento sem compromisso. E assim, modéstia à parte, gente, mas o meu serviço é muito melhor que um serviço de agência de viagens, porque a agência de viagens, ela quer vender no volume ali, eles não tem tanta personalização assim dos pacotes, já eu, eu personalizo totalmente o pacote com as suas necessidades, inclusive fiquem de olho no vídeo que vai sair sobre a viagem que eu organizei da Itália, porque eu tive que personalizar muito um roteiro lá, pra uma pessoa que tinha dificuldade de mobilidade, tá? Então eu faço isso pra vocês também, tá? Então eu faço isso também, na minha opinião é um serviço muito mais completo que uma agência de viagens, e no futuro eu pretendo até fazer alguns pacotes, tipo umas excursões que eu vou junto, porque eu não tenho coragem de só vender um monte de pacote, e jogar a pessoa fora assim, é tipo numa excursão sem eu ir, mas se eu for junto, aí eu tenho toda a possibilidade, e eu já tô montando uns pacotes assim, vai sair muito em breve pra vocês, viu? E fiquem de olho no canal que tem muita coisa legal vindo aí em relação a viagem, vai ter e-book, vai ter curso de inglês focado em viagens, vai ter muita coisa da hora que eu tô preparando pra vocês, pra o lançamento ser do melhor jeito, do jeito que eu espero. Então se você acredita no meu trabalho, eu peço por favor que você deixe um like, que você mande pra alguma pessoa que possa se interessar, porque quem contratou o feedback foi muito positivo, e eu acho realmente que é um serviço que tem muito mercado, porque tem muita gente aí que simplesmente não quer se preocupar com isso, ou nem sabe por onde começar, né? Então eu tô aqui pra ajudar. E eu garanto os melhores preços e o melhor atendimento pra sua viagem ser tudo aquilo que você sempre sonhou. E é isso, gente, qualquer dúvida, se quiserem me chamar, na descrição tem aqui minhas redes sociais, tem meu podcast de viagem, tem minha lojinha da Amazon, tem diversos links aí de seguro de viagem e tudo mais, podem me chamar se tiverem qualquer dúvida também, e é isso, eu fico por aqui, e a gente se vê muito em breve pra programar sua viagem, tá? Valeu e tchau! E aí